No abrigo Dona Mima, da Associação de Proteção aos Animais Bem-Estar, são atendidos diversos animais resgatados das ruas em situações diversas. Eles são tratados e alimentados em parceria com o Centro de Zoonoses da Administração Municipal. Somente entre esta associação são mais de 400 cães e gatos atendidos. Todo o trabalho é voluntário e a maior parte das despesas é custeada entre os amigos dos animais. Praticamente 90% de todas as despesas saem do bolso do voluntário. Estrutura, alimentação e esse custo é muito oneroso, porque são toneladas de ração por mês. Nós temos hoje aproximadamente 15, 18 mil investidos em ração por mês. Para ajudar as ONGs e cuidadores de animais de Francisco Beltrão, a Administração Municipal implantou nesta segunda-feira o programa Banco de Rações. Ele vai funcionar junto ao Centro de Controle de Zoonoses, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal. De acordo com dados do município, a demanda mensal em Beltrão é de 8 toneladas de ração. Por isso a importância da parceria entre cuidadores e doadores. No banco serão recebidas doações que podem ser feitas de pessoas físicas ou jurídicas. A gente vai estar fazendo o recebimento e o controle dessa ração durante o mês e no início de cada mês a gente vai fazer a distribuição igualitária para as duas entidades de proteção. Que tipo de ração é recebida? Rações para cães e gatos. Qualquer tipo de ração a gente não exige marca, não exige quantidade, fica a critério de cada doador. Então, escolher o tipo de ração ou a quantidade que vai doar. Em Francisco Beltrão são duas ONGs e 21 cuidadores cadastrados pela Prefeitura, que atendem em média 2 mil cães e gatos. Para doar, o interessado pode levar a ração até o banco ou entrar em contato com a Prefeitura Municipal. É um projeto inovador que busca naqueles que podem e querem fazer doação de rações para o nosso banco e também integrar com aqueles que precisam, aqueles que têm animais, que buscam animais de rua, que nos ajudam, que ajudam o poder público a cuidar desses animaizinhos. Então, é um projeto que se soma ao trabalho já realizado aqui no Centro de Apoio a Bem-Estar Animal e Zoonoses, que é de castrações, esterilizações, cuidado com os animais. Também temos um grande investimento em clínicas particulares que nos apoiam em cirurgias. É todo um trabalho nessa causa animal que é muito importante.